Eu vou trazer mais uma triste história envolvendo atropelamento. Mais uma jovem que perde a vida dessa maneira. Agora foi essa moça aqui, a Bianca, de 28 anos. Mãe de uma menina, trabalhava como inspetora de uma escola pública lá em Porciúncula, no estado do Rio de Janeiro, interiorzão do Rio, bem na divisa com Minas Gerais. Na noite da última quarta, ela voltava pra casa de moto, quando caiu ao desviar de um cachorro na rodovia. Ela tinha apenas machucado o pé, então ela sentou ali pra esperar a ambulância. Primeiro ela foi até amparada por uma equipe da polícia militar que estava ali por perto. Enquanto ela aguardava o socorro, uma caminhonete passou por ali em alta velocidade, aparentemente, e a atropelou. Pelo que nos foi relatado, pessoas que estavam ali por perto, né, chegaram até a sinalizar pro motorista da caminhonete pra ele reduzir. Maneira, maneira, tem gente na pista. Mas não, o cara foi de uma vez. E atropelou a jovem. Essa mulher, tão jovem e tão bonita, não resistiu e morreu pouco tempo depois. E essa história fica ainda mais grave quando a gente toma conhecimento que quem dirigia essa caminhonete era o prefeito da cidade de Tombos, na zona da Mata de Minas Gerais. Tá aqui ele, Tiago Dalper, de 39 anos. Ele simplesmente não parou, não prestou socorro e ainda seguiu o caminho dele e foi pra uma reunião na Câmara Municipal de Tombos depois disso tudo. Põe a reportagem no Cidade. O suspeito de atropelar a vítima é o prefeito da cidade de Tombos, na zona da Mata Mineira, Tiago Dalperio, de 39 anos. A informação é que o caso foi na cidade de Porciúncula, no Rio de Janeiro. O prefeito teria fugido sem prestar socorro. Bianca Florindo, de 28 anos, havia caído de moto após desviar de um cachorro e aguardava socorro na pista quando foi atingida pelo veículo, que seria do prefeito. Essas imagens foram registradas logo após o acidente. A mãe da jovem conta como tudo aconteceu. Minha filha tinha ido ao médico em Itaperu, na cidade próxima, e na volta ela atravessou um cachorro do mato na frente e ela caiu. Estava sentada com o pé. Por acaso, tinha um policial, o carro da polícia, a viatura, fazendo ronda, porque foi no asfalto, não foi dentro da cidade, foi afastado. E a viatura parou, viu a alerta da moto, o sinal farol ligado, pararam o policial. Só que antes da polícia, já tinha um carro parado, vindo no mesmo sentido dela, que estava com o alerta ligado, o cara já estava tentando socorrer ela. O policial parou, falou, o que é isso? Parou, desceu um policial, o carro da polícia estava com o giroflex ligado, o farol ligado, e aí um policial desceu e foi tudo muito rápido. As pessoas que prestavam socorro a ela tentaram impedir o atropelamento, mas não conseguiram. Veio um farol. O policial que estava no carro buzinava e piscava o farol, além de toda a iluminação da luz do girofló, do alerta do outro carro, que estava no mesmo sentido do carro que estava vindo, e o cara não parou. Simplesmente passou por cima da minha filha, mandando ela longe. O policial gritou, cadê a menina, cadê a menina? E ele ainda sinalizou assim, com a mão, para o cara que estava vindo parar. O monstro não parou. Simplesmente passou por cima. Bianca chegou a ser encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O prefeito ainda cumpriu compromissos após o acidente. O carro dele foi identificado algumas horas após o atropelamento. Ele acabou sendo levado para a delegacia de Tombos, onde foi ouvido e liberado. Ele não parou, ele fugiu do local, ele foi, escondeu o carro e foi para a Câmara de Vereadores discursar friamente, como se nada tivesse acontecido. Bianca era funcionária pública e trabalhava como inspetora em uma escola da cidade, de Porciúncula. Ela deixou uma filha de quatro anos. Horas antes do acidente, Bianca compartilhou uma mensagem em uma rede social, onde dizia que esperava que tudo desse certo no mês de fevereiro. Nesse vídeo, ela aparece cantando. Beijo a tua paixão Que me liberta das minhas paixões Beijo a tua cruz 28 anos, estudando para fazer uma prova do banco do Baneft, lá em Cachoeiro, dia 5, dia 5 a 7, agora de março, com sonhos, criando a filha dela humildemente. Ela era servidora pública aqui do município de Porciúncula, inspetora de alunos. A cidade está em choque, porque eu sei, nós somos uma família muito unida e muito amiga. Eu acredito que não tem quem não goste da gente, a gente não tem inimizade. E ela não era diferente. A família de Bianca também compartilhou a indignação pelo caso nas redes sociais. Nessa publicação, o pai da jovem escreveu que quer acreditar na justiça dos homens, mas sabe que ela é falha, mas acredita na justiça divina. Outras postagens pediam justiça pela morte de Bianca. A prefeitura do município publicou nota de pesar e disse que se solidariza com os familiares. Membros da paróquia da cidade também se mostraram tristes com o caso. A Câmara Municipal de Tombos também se manifestou e pediu a averiguação dos fatos ocorridos. Nós ligamos para o prefeito de Tombos, mas ele não atendeu as nossas ligações. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens. Esse desgraçado matou a minha filha e teve coragem de falar assim, eu não vi. Como que ele não viu, moça? Como que ele não viu? Minha filha ficou toda quebrada, moça. Eu faço um apelo por justiça pela minha filha. Minha filha com 28 anos. O mínimo que a gente quer é que ele seja punido para que não faça novamente com ninguém uma coisa dessa. Que ele sirva de exemplo para daqui em diante que mude essa situação. É de cortar o coração a gente ver uma mãe falar sobre o que aconteceu com a filha. Aí a gente vê o vídeo, uma pessoa da igreja, uma pessoa que professava a fé ali por meio da música. Pessoa querida no trabalho, entre os amigos. A gente fica de fato de coração partido com tudo isso que aconteceu. E eu posso dizer aqui, enquanto apresentador, enquanto ser humano, que eu fico também revoltado com a atitude desse cidadão. Porque passou ali, é claro que ele, na hora, por maior que seja o veículo, a caminhonete, ele bateu em alguma coisa, ele passou por cima de alguma coisa, ele iria sentir o impacto e a obrigação era parar. Tinha polícia ali perto. Primeira coisa, se viu que tinha polícia era para reduzir a velocidade. Primeira coisa. Ah, estava mal sinalizado. Não, se tinha polícia por ali, tinha que reduzir. Para ver o que estava acontecendo e passar devagar. Algum problema tinha. E aí, o cidadão passa e não para, não se preocupa em saber o que aconteceu e age de uma forma tão fria, que depois disso, ele ainda vai cumprir o compromisso de agenda. É complicado, né? Prefeito. Prefeito de Tombos, atende o telefone, conversa com a gente aqui, dá uma resposta para o seu povo, explica, esclarece o que aconteceu. É o mínimo que se espera. E eu vi na reportagem que a Câmara Municipal se manifestou, né? E eu fico satisfeito porque eu mostrei vários casos aqui envolvendo prefeitos de municípios do interior de Minas Gerais, onde a Câmara se omitiu. Eu, particularmente, entrei em contato com várias Câmaras Municipais de Minas Gerais e a resposta era, precisamos receber a denúncia oficialmente. Isso dois, três dias depois do acontecido. Dessa vez, não. A Câmara chegou e cobrou providências e, certamente, isso deve acontecer. Mas deixa eu conversar com o Vinícius Ramos, para a gente atualizar esse caso. Ô, Vinícius, eu sei que você tem alguns detalhes aí a mais do que a gente mostrou na reportagem. Então, eu quero que você nos traga essas novas informações e nos diga como fica a situação desse prefeito, pelo menos por enquanto. Boa noite, Vinícius. Oi, Matheus. Boa noite para você e boa noite para todo mundo que nos acompanha. Como citado na reportagem, depois do acidente, o prefeito Tiago Dalperio, de 39 anos, teria ido à sessão da Câmara Municipal de Tomos. Inclusive, nós temos imagens dele chegando. A reunião foi transmitida ao vivo pelas redes sociais e teria começado por volta ali das 7h30 da noite. Porém, o prefeito chegou às 7h48. Pois bem, depois dessa reunião, ele se apresentou na delegacia, teria se recusado a fazer o teste do bafômetro, prestou o depoimento e foi liberado. Viu, Matheus? Militares que também prestaram o depoimento confirmaram a versão de que eles estariam prestando socorro à jovem quando o carro do suspeito passou e atropelou a Bianca. Eles ainda relataram que eles também quase foram atingidos pelo veículo. Viu, Matheus? O carro foi apreendido e o prefeito agora deverá responder por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Hoje de manhã, a Câmara Municipal de Tomos publicou, emitiu um requerimento pedindo o afastamento do prefeito Tiago Dalperio. Já pela tarde, familiares e amigos de Bianca fizeram um protesto na porta da prefeitura, pedindo por justiça, caminhando até a Câmara. Matheus? Valeu, Vinícius. Um abraço pra você, uma boa noite. E é isso, né? Agora a Câmara faz a parte dela, a polícia faz a parte dela e a gente continua acompanhando. Só pro pessoal se situar, Porciúncula é estado do Rio de Janeiro, mas é bem no limite, na divisa com Minas Gerais. Pra você chegar em Tomos, você passa por três cidades do Rio de Janeiro. Você vindo por Minas, você passa por Porciúncula, Raposo e Natividade, até você voltar pra Minas e chegar na cidade de Tomos. Então, certamente, o prefeito tava cumprindo alguma agenda naquela região ali. Mas aí ficam as perguntas, não parou por quê? Depois de ter passado por cima, pode... Ah, eu não sabia que era uma pessoa, mas deveria ter parado. Tinha a obrigação de ter parado. Segundo, não fez o teste do bafômetro depois por quê? Por quê? E terceiro, vai responder, vai se pronunciar quando? Nós queremos explicação. Nós queremos saber o que aconteceu, queremos ouvir a versão dele. Porque o outro lado, infelizmente, não dá pra ser ouvido. O outro lado não tá aqui mais pra falar. Mas há testemunhas, inclusive policiais militares. E aí, quando o Vinícius traz a informação de homicídio culposo, a gente... Beleza. A gente aceita por enquanto, mas se as investigações mostrarem outra coisa, como é que vai ficar? Né? Vamos continuar acompanhando essa história. Ocidente. E aí, vamos lá.